O ato de abertura da campanha, já com arrecadações, começou por volta das 10 horas da manhã de sábado, dia 15 de maio, na Avenida Medianeira, nas imediações do Santuário Basílica. Uma das atrações foi a Banda do Exército. Aos poucos, os donativos foram chegando no sistema Drive-Thru. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, a expectativa é superar as 70 mil peças arrecadadas em 2020. E nós queremos, esse ano, manter ou superar essa expectativa desse número, já que foi alcançado no ano passado. Então, a gente está trabalhando bastante para isso, estamos lançando a campanha hoje, junto com a Secretaria da Cultura também, nos reuniões da Secretaria Rose. E estamos trabalhando forte para isso. Depois nós vamos arrecadar, vai para o Farrezão, o Ginásio de Beira e o Farrezão. Ali nós teremos atendimento ao público de terça a sexta, das 13h30 às 16h30. Na parte da manhã, a gente vai estar arrumando, classificando os agasalhos. E também em parceria com as instituições, como foi feito no ano passado. As instituições nos procuram, a gente vai até as comunidades, entrega para a instituição e ela repassa para as famílias cadastradas, porque entendemos também que as instituições, elas conhecem a comunidade, porque estão inseridas dentro daquela comunidade. Cerca de 50 pontos estarão disponíveis para receber as doações em toda a cidade, até o dia 31 de julho. Mas é importante ficar atento a algumas observações. Que as doações, elas vêm em sacos plásticos, que elas vêm já lavadas, é extremamente importante vêm lavadas em sacos plásticos. E também outra coisa que a gente fala muito importante, é que não dê roupa de verão. Nós temos que trazer roupa de inverno, é agasalha de inverno. Então a gente nem vai aceitar, por exemplo, biquíni, roupas íntimas, roupa de festa, sapato de salto alto. Isso não é para essa ocasião, é para outro momento. Este momento é cobertores que nós precisamos, é roupas de inverno, é agasalha, porque nossos irmãos na cidade estão precisando e nós não podemos deixar eles passarem o inverno sem o aquecimento. A campanha é uma parceria do governo do estado com todas as secretarias municipais. O coordenador regional da defesa civil também esteve presente no lançamento. A gente chama a população, então, que faça aquela doação, ajude. Estamos iniciando o inverno, os primeiros dias já foram de frio rigoroso. Que traga o seu donativo e venha, então, trazer esse agasalho que pode ajudar muitas pessoas. E aí Obrigado.